Eu já tava em dia caputo, seu doidão Fim de fim de semana de novo, tô trajado e tô cheiroso Tô bebendo Valentine, Red Bull com água de pouco Muito falaram de mim, mas continuei de pé Meta de 2020, dinheiro varar mulher Tô no baile de cantinho, e ela já me avistou E fez um gesto com a mão, entendi que cacau Passei logo perto dela, ela puxou minha camisa Ô menino e a safada, sabe agir uma putaria Rebola, tu sente que, rebola, tu sente que Vem pra vila e pro lixão, que é o foco da putaria Ô rebola, tu sente que, rebola, tu sente que Vem pra vila e pro lixão, que é o foco da putaria Ô rebola, ô rebola no mechota, pode dar na minha cara No talento, tu me bota, vai, vai, não para Vou deslizando devagarinho Vou deslizando devagarinho Vou deslizando devagarinho Vem pra vila e pro lixão, que é o foco da putaria Fim de fim de semana de novo, tô trajado e tô cheiroso Tô bebendo Valentine, Red Bull com água de coco Muito falaram de mim, mas continuei de pé Menta de dois mil e vinte, dinheiro valar mulher Tô no baile de cantinho, e ela já me avistou E fez um gesto com a mão, entendi que cacau Passei logo perto dela, ela puxou minha camisa Ô menino e a safada, sabe agir uma putaria Rebola, tu sente que, rebola, tu sente que Vem pra vila e pro lixão, que é o foco da putaria Vem pra vila e pro lixão, que é o foco da putaria Vou rebolar no meu chota, pode dar na minha cara, no talento tu me bota Não para, vou deslizando devagarinho Vou deslizando o rostozinho Vou deslizando devagarinho Não para, vou deslizando devagarinho Vou deslizando o rostozinho Vou deslizando devagarinho Não para, não para Não para, vou deslizando devagarinho